eu hoje quero ensinar pra vocês fazerem, a partir de hoje vocês já não vão mais comprar sem lugar nenhum, frutam muito os donos da pizzaria, porque depois que fizeram essa pizza aqui vocês nunca mais vão comprar nenhuma, bom pra começar eu vou dar os ingredientes do mesmo da pizza primeira coisa, espera deixa entrar a vinheta tia já não entrou não, pronto gente, cai embaixo da mesa ai, me levanta a vinheta vai, é o cozinhar, ai meu deus a cabeça da cozinheira ta caindo, toda maquiada fantasma não pode, não pode fazer, cozinhar, gente não pode cozinhar sem amarrar o cabelo, sem poluvas, porque a gente não pode pegar nos alimentos, não é claro então é o seguinte, os ingredientes são os seguintes, tomate, calabresa, cebola, pão, como se chama esse pão aqui em brasileiro? se chama pão pulma, pão pulma, o pan de fuermas olha, é o seguinte, pão é a marca como esta pizza vai correr o mundo inteiro daqui a pouco ela está falando espanhol, olha daqui a pouco eu vou passar em português e depois eu vou passar em espanhol para meus amigos de Argentina Venezuela também Venezuela, de Espanha, que acompanha este canal esse aqui, minha mamãe quer oiço começando agora, primeiro, os ingredientes pão, toma eu não sei como se chama aqui em Brasil, pra lá pão de forma pão de forma tomate calabresa cebolla queso muzzarela e queso provolone provolone massa de tomate pasta de molho de tomate é o que a gente mais gosta é essa marca, tá gente? e não é propaganda queso ralado orégano queso quebrado, que se chama, não é? claro nós vamos fazer a caia aqui nesta bandeja porque temos uma, como se chama, é? ela está nerviosa? um negócio, aquele bairro lá de vidro que a gente faz aqui ah sim, é o pirex no pirex, este é para ser feito no pirex como não temos o pirex a gente tem o pirex redondo redondo, eu preciso de um quadrado então eu vou ir fazer aqui vai dar no mesmo como vai passar ali começando em preparativo primeiro com uma com um pincel quer dizer, com uma brocha com um pincel você passa aceite de oliva aqui está o azeite de oliva pode deixar todos os ingredientes aqui que ele, Master Chef, eu aprendi assim sim aqui você passa o azeite de oliva unta o azeite de oliva já está untado aí vocês estão vendo, né? eu coloquei bastante assim sabe por quê? da forma do amarelo ai a forma está triste meu pai aí você pega o pão e coloca acomoda tudo bem direitinho um juntinho do outro para não deixar muito espaço trata de de que outro mais um, né? aqui, vamos colocar aqui tem que ser tudo completinho não pode deixar falta muito bem ai meus ajuntos mas pelo amor de Deus assim não dá meus ajuntos estão comendo o queijo todo de um calcou bem agora vamos colocar eu vou fazer assim vou colocar de de calabresa fazer uma parte vou tentar fazer aqui uma parte de calabresa bem no meio né? uma de calabresa eu ia fazer de frango olha você pode usar o que você quiser frango calabresa ai você as vezes está sem grana em casa está sem grana mas você tem esses ingredientes as crianças querem comer pizza peraí que é pra já você fez aquele cozidão e guardou na geladeira todo mundo comendo amanhã você tira toda a carne gente, ela faz uma sopa que eu não posso passar perto se eu passar perto eu como seis pratos dela e vou te contar isso fica delicioso isso aqui a gente não faz mas eu vou fazer porque tem muita calabresa aquele de comer de se lambuzar vou colocar aqui em cima assim pra poder esse outro lado aí não vai querer só de queijo é? é, um lado só de queijo e o outro lado só esse daí esse lado aqui toda queijo de calabresa agora vou colocar o tomate depois eu vou acomodar esse lado aqui esse daí vai tomate vai cebola e tomate só mas ainda vai sobrar tomate pra cá vai tomate vai se não sobrar eu vou ali na geladeira pé de copo e já já estamos com o tomateiro não ia preocupar será que ainda tem tomate pra isso? ela está preocupada se não vai sobrar tomate do lado dela e não sobra mesmo não meu querido me dê um tomate por favor bora pôr a cebola aqui já está bom de tomate olha tem tomate que só aqui vamos com a cebola tem que lavar ah é lavar peraí olha aí agora pronto aqui calma falta o último detalhe cortamos tudo lavei tudo bonitinho pra ela pronto agora a câmera está enquadrada está só a mão da minha mãe agora apareceu não teve jeito agora só uma pitadinha de sal em cima do tomate sabe? e sempre esse o salgado está tão lá embaixo aqui a gente vai colocar se você não gosta de orégano não precisa colocar eu vou colocar aqui porque aqui eu adoro ai está bonito isso hein é o seguinte calma aqui eu vou colocar um fio de azeite em cima deles todos um fiozinho de azeite aí vou fazer o seguinte vou colocar aqui em cima mais um pouco de mussarela pra que pra quando ela gratifica olha eu já tinha comido mas só de ver isso que ela está fazendo está me dando fome ela está de comer crua viu? como se diz está pra comer crua é sem estar procurando nada porque esse queijo aqui ele vai derreter e ele vai juntar com aquele outro lá de baixo meu Deus isso vai ficar menina vou até chamar a Yara Pamponê pra vir comer a pizza caseira bem fechadinha ela vem de joelho ai mas depois manda a poça pra ela que é pra ela vir pronto deixei ela todinha que dia hoje hoje é dia 17 e ora são 7h40 da noite estamos fazendo aqui a nossa comidinha não 7h40 eu tô doido 6h24 isso aqui é queijo de parmesão ralado em cima do desse outro queijo aqui da buçarela tem o parmesão é que dá o gosto em tudo né? é como eu não consegui dar aula pros meus alunos hoje eles estão tendo aula de culinária aí me faltou uma coisa que era pra me ter coisa eu era pra ter cozinhado dois ovos cortados pra me colocar aqui em cima e umas azeitoninhas pretas isso é só pra dar o crepe entendi agora vamos levar para o forno 20 minutos quem vai levar ali ó entendeu? ai isso é um crepe gente que misericórdia esse forno tá sempre inaugurado aqui no carro minha nossa olha a ponte cabe olha se bateu os donos então vai ficar 20 minutos aqui nesse forninho tá a 180 graus é tia? é 20 minutos eu acho que 20 minutos é muito é assim a receita é 20 minutos mas aí você tem que tá vendo quando você vê que o creche tá todo gratificado todo derretido já tá bom entendi ele vai desligar sozinho e essa receita você pegou aonde tia? como é que foi essa história dessa receita? essa receita eu peguei de um de uma pessoa que gostava de fazer muita pizza assim inventar fazer comida pizza disso pizza daquilo porque sabe que existe muito evento né? tem muita gente ela caiu tadinho hoje aqui na porta por causa do jabuti eles corregou e caiu ela fica muito trafiada mas eu tenho um monte de prato depois outra semana eu vou fazer arepa isso pra vocês verem que delícia arepa nem precisa mais comprar pão então já os comecinhos vão mandar vamos então nós vamos daqui a pouco daqui a alguns instantes a gente mostra como ficou como ela ficou beijo espero que desfrute e todo mundo faça em casa isso deliciosa vai o que que é? na hora que eu desci a missa amiga de venezuela de espanha de argentina de aqui do canal de mi sobrino Mario Pampone que esta pizza é fecha com pan poma como se chama allá que é su mozarela tu pode ser com presunto tu pode ser com calabresa tu pode ser com pollo pisillado tu pode ser com carne enhechada com todo isso tu pode ser essa pizza para eleger aí ela leva tomate cebolla perejil e perejil e salsinha perejil e salsinha bueno eu vou asser la drausión depois então se este há bom porque é deliciosa assista que ele vai abonir no canal minha mãe fez essa sobremesa que eu mostrei no começo cheguei na cozinha ela estava aqui com a cara amarradíssima não sei fazendo o bolinho dela cadê a farinha de trigo não tinha um pau d'água que eu tive que atrás da vizinha vizinha mesmo uma farinha de trigo arrumou a farinha de trigo aí ela jogou tudo no liquidificador o ovo a farinha de trigo a milharina leite de coco e bateu tudo no liquidificador jogou aqui de uma forma e pôs no forno 20 minutos estava pronto bom gente daqui a pouco a gente volta para mostrar como ficou bom gente e aí tia olha olha o resultado olha que coisa linda olha que coisa as cebolas todas gratinadas cheia de graça agora vamos tirar vamos cortar vou ver se eu consigo tirar aqui vou cortar assim meu deus eu tô com água na boca meu pai do céu olha o fio não esse daí é o de calabresa põe pra mim esse é o de calabresa e eu quero um daquele lado de lá e este aqui é o de queijo não o de queijo é esse o de calabresa é esse aqui gente eu tô pra babar no negócio meu deus isso tá uma delícia minha mãe sagrada isso é lanchinho isso é um lanchinho da tarde gente vejam só que maravilha só que a gente precisa ter ainda uma espátula boa meu olha deixa eu roubar olha aqui essa é a de calabresa essa é a de calabresa saca a foto dessa daí que eu quero mandar por mim o Davi que ele tá de água na boca tá aí hum Davi olha esse é o resultado muito esperado já tem um cliente de Manaus pra me mandar essa pizza já vou tirar a foto pra mandar mil e quatrocentos reais parabéns tia pela pizza muito obrigado viu e vamos agora fazer aquele estilo Ana Maria Braga você tem que experimentar agora eu vou experimentar meu deus eu também vou experimentar eu e a tia Rebeca vamos fazer o estilo da Ana Maria Braga exato ai isso tá maravilhoso olha chega a estar derretendo Mário Mário e eu pensava que ela ia grudar não tia porque a gente você pôs é claro ela tem que ser com o azeite você pôs ai tem ai você tem as duas nossa senhora olha essa aqui é de queijo essa daqui é de calabresa que eu não posso estar comendo calabresa não mas eu vou comer hum ela tá uma delícia nossa gente é pizza mesmo pizza, pizza deliciosa hum fácil facilíssima da gente fazer tia parece gosto daquelas pizzas que a gente comprou na pizzaria tu viu que delícia hum nossa hum cai embaixo da mesa me levanta me levanta a idosa deitou pelo amor de Deus idoso não pode estar se abasando de mais de mesa que não se levanta mais nunca não mas eu me levanto sim hum e o pão tia hum o pão fica com gosto de pão que que é isso hein gente eu não tô achando nenhum pão tá acredita hum cadê o pão o pão sumiu não o pão fica lá embaixo que a gente nem sente não sei onde tá o pão hum mas olha se vocês verem aqui não é uma coisa tão gorda de comer não não é depende de como você faz tem o queijo e se você treina se você faz exercício físico você pode comer com alegria uma vez na semana que você faz uma vez na semana exatamente você faz um lanche desse isso é maravilhoso isso não é igual olha aí vê tô gorda 98 anos de idade imagina imagina agora que falta olha lá isso terno comendo pizza caseira quer mãe peraí que eu já vou aí hum hum Mário isso tá maravilhoso já mandei pra Manaus na receita não e é super suave acho que é por causa de pão de forma né claro não é massa né porque aquele pão é um pãozinho tão suave não é massa isso que ela falou não é massa agora é o seguinte eu sinceramente eu achava assim acabou a pizzaria aqui em casa se você fizer de como se chama de frango faz aquele franguinho desfiadinho não pode fazer de frango não pode fazer de frango tinha frango que eu vi você tá fazendo dieta dá pra fazer de qualquer coisa olha de qualquer coisa nossa senhora se você tá fazendo dieta faça de legumes faça do jeito que você quiser que coisa gostosinha bom gente é isso pretendemos toda semana eu não sei que dia que tá indo esse vídeo pro ar mas eu pretendo fazer uma vez na semana uma comida diferente que a tia Rebeca faz pra vocês verem beijo beijo pra vocês e agora vamos se acabar beijoquinha que delícia